Prezados amiguinhos, Reverendo Pato Puto, The Youtuber Maestro, Youtuber dos Youtubers Quando o PewDiePie está afim de relaxar um pouco, que Youtube vocês acham que ele acessa? Que canal do Youtube? Não faço a menor ideia, mas certamente não é o meu, né? Mas o lance é o seguinte, cara, por que eu quero fazer esse vídeo? Porque aqui é o, vamos dizer, o chorume da internet O esmegma do mundo virtual, esse humilde canal aqui da família brasileira Então eu acho que é pertinente, é aprazível a gente fazer isso Muitos de vocês devem se perguntar, porra, mas Reverendo Pato Puto, você fazendo um tutorial ridículo desse, que papelão e tal Seria um papelão, meu amigo, se isso aqui não custasse nove reais Uma Coca-Cola, uma Sherry Coke, porque não é feito no Brasil, todo mundo sabe que o Brasil, também conhecido como Sphinx do mundo, não tem muitos sabores de refrigerante O que eu, pessoalmente, sempre fui contra E acho que devia constar no IDH Quantos sabores de refrigerante tem naquele determinado país? Se tiver pouco, isso devia pesar no IDH, negativamente Mas, ninguém tá nem aí pro joão e velho pato puto Vou fazer rápido aqui pra não ficar um negócio muito chato Como fazer Vanilla Coke e Sherry Coke? Não sei Soubesse ou faria pra vender Mas vamos adaptar aqui, que a vida é a adaptação Vamos usar essência de baunilha E vamos usar também, é, essência de cereja Tem outras essências, tem de laranja, de rum, de coco e tal Que deve ser bem bacana Eu pretendo comprar outras essências pra testar Quem sabe não fica maneiro, né? Mas, basicamente, vamos fazer aqui o de cereja Infelizmente, cara, eu tô tão no automático de comprar Coca Zero Que eu comprei uma Coca de 600 pra fazer as duas, né? Sherry Coke e Vanilla Comprei Zero, eu esqueci Devia ter comprado a Coca Normal, né? Pra ver se o sabor fica mais próximo Mas vamos tentar assim mesmo, que eu acho que vai ficar legal Vanilla e cereja Vanilla, todo mundo sabe Baunilha Vanilla significa vagina, em latim, alguma coisa do gênero Boi velha vagina E meu tio Vavá sempre falava Deixa eu pôr um pouquinho aqui E dá uma lamidinha Delicioso Se vai Jonas tivesse esse cheiro, meu chapa Ia ser difícil ter quem não goste, viu? Mas É a vida, não vamos reclamar também Porque a vida não A vida é boa, né? A vida é bela O lance é o seguinte, cara Quando você vai fazer, já que você vai fazer em casa e tal Você pode dosar conforme você gosta Pôr um pouco mais E tal Você Você fica a seu critério Você faz assim Pega uma Coca 2 litros Então vai fazer uma festa infantil e tal Ou vai fazer um Uma refeição Frugal ou não frugal Aí você põe a quantidade que você quer Umas gotinhas, uma colher Eu vou nessa daqui Vou na vibe de uma lata pra uma colher de Não sei se é sopa, sobremesa Sei lá o que que é isso Acho que a sobremesa A sopa é muito maior Esse negócio de vanilha é gostoso mesmo, tá? Põe um pouquinho mais aqui Pra deixar bem Vanilhada Um e meia Olha só, cara Eu comprei isso aqui Isso aqui tem álcool etílico, tá? Essas mais comuns Então se você for criança Procure nas casas de artigos de festa infantil Porque certamente tem sem álcool Isso aqui é a vanila, né? O vajona E aqui no Brasil é baunilha O país de língua portuguesa é baunilha Vamos botar um pouco aqui na Coca Zero Eu vou pôr muito aqui Tem que sobrar pra outra, né? Delicioso Vamos provar agora O original mesmo, né? A Coca no Cara Ouso dizer que tá o mesmo sabor Não ouso dizer Mas tá muito parecido, cara Tá muito próximo Agora vamos pro sabor que eu Porque o vanila Eu não vou mentir pra vocês Eu já faço isso bastante tempo Sobretudo quando eu bebia bastante Eu tomava com Jack Daniels Eu botava Essência de baunilha Às vezes limão Sempre gostei Agora cereja não Cereja é o que eu quero ver Vamos pôr aqui uma colher e meia, né? Opa, já sobe o cheiro de cereja Uma colher bem cheia E um chorinho, né? Vou jogar aqui Caralho, delicioso Dá lixos Esse aqui tá delicioso Mas Bom e velho pato puto Só trabalha na empiria, né? Então vamos testar aqui o sabor Cheio de coco Infelizmente tá no Ou com açúcar, né? Vamos ver Bicho Tá muito parecido, cara Não é pra ser Não quero ser babaca Porque às vezes alguém pode fazer E eu espero que faça E depois vim aqui nesse humilde vlog Da família brasileira Espinafrar O reverendo pato puto Cujo único pecado nesse mundo Foi amar demais Mas, cara, eu achei muito parecido Achei muito igual Então não tenho assim Entendeu? Sinceramente É como eu falei, cara O ideal seria que tivesse Esse velho sabor No Brasil, né, bicho? Porra É inacreditável, né? Mas não tem, bicho A verdade é que não tem Você comprar uma latinha por nove pontos Aquela outra que eu tomo sempre Aliás, me viciei nisso daqui Na Dr. Pepper Dr. Pepper O pessoal chama É seis reais Então uma latinha de três e noventa Você ainda Seis reais ainda vai Agora nove conta demais, né, bicho? Bem que são gostosas e tal Mas Caramba, é bem mais caro Que uma coca de dois litros Você tem que estar muito na fissura Então, bicho Compre uma parada dessa Essa aqui ficou até mais Mais próxima ainda Ou uma dessa aqui também Muito gostosa Então Go nuts Pira e compra Uma Uma essência diferente É Tem o de rum também Ou de rum não De coco Eu quero ver se eu faço Uma Coconut Cola Quem sabe não fica bom, né? Testar primeiro Antes de fazer Um meio de vlog Aqui pra não Cara, muito parecido Muito Muito parecido As duas Eu recomendo que Se você tiver curiosidade Se você tiver afim Você gosta de uma refrigerante também Faça Pega lá Geralmente baunilha tem em casa Pega uma essência de baunilha Toma cuidado pra Pegar aquela sem álcool Se você for criança É bom lembrar sempre E coloca Coloca umas gotinhas Aí você vai na sua medida Porque também tem isso Como você tem A essência Você gosta Pô, podia ter mais sabor De cereja Você bota mais Podia ter um pouco menos Põe um pouco menos Eu não é A vida é bela E a vida é curta Vamos aproveitar Eu não é Mordeira a vida Como uma fruta madura O sumo escorre da boca E mancha a camisa nova Que a nossa mãe comprou, né? Abraços E aí